E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, segunda-feira, começando a semana, ótima semana pra nós, ótima semana pra você. Vamos com algumas novidades aí do Tricolor, falando ainda da polêmica do pênalti, Muricy, vídeo do Muricy na praia brigando com o fiscal, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, eu só vou falar pra você a promoção da Elétron de hoje, um fone de ouvido, aquele sem fio, sensacional, preço super especial que o Otávio da Elétron tá fazendo uma promoção pra gente, você confere no primeiro link da descrição. É o melhor fone de ouvido que tem, não tem nem botão, é tudo sensor, é bacana pra caramba, a bateria dura de 6 a 8 horas, é um produto bem legal pra gente que gosta de ouvir música, não tem ruído, é um produto sensacional. Então, hoje a nossa oferta, um fone de ouvido sem fio, primeiro comentário na descrição, e aí depois você, logo abaixo, tem um Insta da Elétron pra você conferir os outros produtos lá, que são muito legais. Obrigado ao pessoal da Elétron, Otávio, sempre com a gente aqui, o pessoal comprando, gostando, então a promoção de hoje é um fone de ouvido. Vamos lá, gente, ó. Para o campeonato, não para o campeonato, vai o campeonato, não vai o campeonato, continua, não continua. Nada definido. Teve uma reunião hoje entre a Federação Paulista e o Governo do Estado, e decidiram jogar nas mãos do Ministério Público pra resolver. A Federação tava tentando marcar uma reunião com o Ministério Público, porque foi o Ministério Público que pediu, sugeriu a paralisação do campeonato, aí o Governo acatou. Bom, uma confusão danada. O que se sabe é o seguinte, o jogo do Palmeiras... Palmeiras de quem mesmo? Palmeiras de São Caetano? Não, Palmeiras de São Caetano foi agora, né? O jogo do Palmeiras vai acontecer, que foi adiado na terceira rodada, vai acontecer fora de São Paulo. Então existe a possibilidade ainda de acontecer jogos fora de São Paulo. Lembrando, né? O Rio de Janeiro tinha se oferecido, depois o Governo negou, aí depois teve a... Belo Horizonte também se ofereceu, aí também ninguém sabe. Então é Palmeiras de São Bento, tá? Válido pela terceira rodada. Vai ser disputado em Belo Horizonte. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que eu vou... Desculpa, gente. Por isso que eu vou gravar vídeo todos os dias, tá? Amanhã tem também, quarta, quinta, só se não tiver muito... Mas deve ter novidade aí. Eu tô... Na sexta-feira, o presidente da Federação Paulista deu uma entrevista... Não me lembro onde foi, desculpa, gente. Não vou dar o crédito porque eu não lembro onde foi. Dizendo que o campeonato não vai parar, que tem outras alternativas, até no Mato Grosso, que podia ter jogo. Então, não sei. Vai ter jogo no Palmeiras, fora de São Paulo. Talvez, então, essa paralisação aí de 15 dias não aconteça. Vamos... Tô na expectativa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez uma definição amanhã, no máximo quarta-feira, pra ver se paralisa, não paralisa, vai, não vai, vem, não vem. E aí foi divulgado agora à tarde um vídeo do Muricy... Caramba, gente. Desculpa. Um vídeo do Muricy Ramalho discutindo com fiscais numa praia do litoral de São Paulo. Muricy falou que estava... Disseram que ia mudar na segunda, ele foi no domingo, aí brigou, estava reclamando, ele batendo boca ali, dizendo que um dia fala uma coisa, outro dia não fala outra. Muricy, você estava sem máscara, andando na praia, desculpa. Você estava sem a máscara, andando na praia. Então, me levou bronca. Não dá pra ficar em casa? Eu tenho que andar na praia, no meio desse problema que a gente está vivendo? Me levou bronca. Tá certo. Você está sem máscara, passeando na praia. Não importa se é segunda, terça, quarta, domingo, desculpa. Mas pior fez o Gabingol, o do Bingo. O Gabingol que foi preso em um cassino. A polícia deu uma blitz no cassino, levou ele a se esconder debaixo da mesa. Uma palhaçada. Aí depois deu uma entrevista na Globo falando... Com o repórter flamenguista, passando mó pano. É claro, o Globo fez um documentário com ele na Globoplay e não ia pegar pesado com o Gabingol, né? Eu sei que o Gabingol é piada de tiozão do churrasco, mas não existia. Então, é, é isso que está acontecendo. Então a gente não sabe que se o campeonato para ou não para, vem ou não vai, volta ou não volta. Está tudo sendo feito errado desde o começo desse problema aí. Então, nada me surpreende mais. Vamos falar do pênalti. Aquele pênalti absurdo no mercado pela dona Edna. Edna Alves e pelo árbitro do VAR. Vamos falar o nome dele também. O Adriano de Assis Miranda. Toda a confusão que deu, que a juíza se omitiu, a Edna se omitiu, não foi nem ver no VAR o que estava acontecendo. Um absurdo. E aí a federação, mais uma vez, vem a público no dia seguinte dizer que houve um erro mesmo, que a Edna devia ter ido ver o monitor. Como sempre acontece com o São Paulo. E lembrando que... Vocês lembram que no ano passado a gente foi garfado também, com o jogo contra o Novo Horizontino, que teve gol do Pato, teve pênalti no mercado. Um absurdo. Garfaram também o São Paulo contra o Novo Horizontino no ano passado, em 2019. E só pra não dizer que a gente tá falando o nome da Edna, porque é mulher, e não tem nada a ver de ser mulher, que ela é ruim mesmo, foi mal pra caramba. O árbitro daquele jogo era o Flávio Roberto Ribeiro, do Pato, do Pato do Novo Horizontino no ano passado. Flávio Roberto Ribeiro e os auxiliares Vitor Carmona e Manuel da Silva fizeram uma lambança também no ano passado. E a Edna e esse cara do VAR, o Adriano de Assis Miranda, fizeram uma pataquada nesse sábado no jogo contra o Novo Horizontino. E aí tem, né? Aí se você for recuperar... Porque o Caboclo era São Paulino no Campeonato Brasileiro, né? E a Beneficial São Paulo. Teve um imbecil que teve coragem de falar na imprensa que o São Paulo tava sendo beneficiado por esquema de alimitragem, que o Caboclo era São Paulino. Aí eu não vou nem discutir aqui os erros contra o São Paulo, só daquele do Luciano lá, do jogo contra o Atlético e do Ceará, que o juiz reiniciou a bola, reiniciou e depois voltou atrás. Claro, não dá pra garantir que o São Paulo ia ganhar os seis pontos desses dois jogos, porque o C não entra em campo. Mas seriam seis pontos a mais, e no mínimo teria terminado o campeonato só se tivesse conquistado esses seis pontos com a mesma pontuação do Flamengo. Mas é claro, né? O sino entra em campo, mas é só pra lembrar. E aí o São Paulo mandou um e-mail pra Federação Paulista protestando. O Cazares lá fez o... Mandou um e-mail. Ah! Estamos protestando. Vários erros já no campeonato. O Cazares mandar e-mail não adianta nada. Desculpa. Mandar e-mail não adianta nada. Quanto tempo isso vem acontecendo com o São Paulo e não acontece absolutamente nada. E aí muita gente é... É porque é mulher. Estão falando, criticando mais porque é mulher. Não é, gente. Desculpa. Da minha parte aqui, eu não posso falar pelos outros que criticaram a Edna. Até que ela é considerada uma boa juíza, uma boa árbitra. Mas é... Errou, veio. O senhor omitiu. Foi covarde. O senhor omitiu de não ver o VAR. Jogou toda a responsabilidade na mão desse outro Peré pra dar arbitragem aí. O tal de... Adriano de Assis Miranda. Errou. Então... Claro, vai ajudar um, beneficiar aqui e tal. Mas é contra o São Paulo uma incidência, né? Grande, né? De erros contra o São Paulo. E a gente vai perdendo pontos e vai... Como aconteceu nesse jogo contra o Novo Horizontino. Já tinha acontecido no ano passado. Então é isso. Vai acontecer e vai... Contra nós sempre. E manda e-mail pra reclamar. Desculpa. Não vai adiantar absolutamente nada. Miranda. O Miranda ainda... Esse trâmite todo aí pra ser apresentado. Ainda não foi. Deve ser apresentado amanhã ou quarta-feira. Fez teste. Deu negativo. Fez exames físicos. Foi apresentado pro Crespo. Então estamos aí aguardando a expectativa muito grande do Miranda ser apresentado. Muita gente comentou no vídeo passado o seguinte. Que o Crespo... Que eu reclamei do Vitor Beno e do Tietchê. De primeiro volante. O São Paulo tomando gol. Teve gente que entendeu que eu falei que o Tietchê que errou no gol. Eu sei que foi o Reinaldo, gente. Que pra quem não entendeu o que eu falei. O Tietchê quando fica de primeiro volante. Quando ele joga. É o único jogador de meio de campo. O São Paulo sempre toma gol. Isso que eu quis dizer. Eu vi que foi o Reinaldo que deu o passo errado pro Tietchê. Algumas pessoas confundiram que eu tivesse falado que o Tietchê deu o passo errado. Não foi. Eu falei. Tanto que a nota do Reinaldo foi aquela nota beleza pra ele. E aí muita gente falou. Ah, Barola. Ele tá rodando o elenco. Por isso que ele colocou o Vitor Beno. Tem razão. Vocês têm razão. O Crespo colocou de 20 jogadores tirando-os da base. A primeira lista do Paulistão, o Crespo... De novo o celular pra tocar. Eu esqueci de desligar, gente. Desculpa. Dos 20 jogadores da lista, ele usou 18 já. Só não usou o Lisieiro, que tá voltando de contusão. E quem? E o Diego Costa também, que testou positivo. Beleza. Ele tá testando o elenco, vendo rodagem e tal. Tinha que colocar o Vitor Beno pra ver. E a informação que saiu hoje é que ele teve uma conversa com o Vitor Beno. Diz que o Vitor Beno vai ser aproveitado. E o Vitor Beno se animou com a conversa com o Crespo. Se sentiu... Se sentiu, né? Gostou da consideração do treinador. Vai ficar o Vitor Beno aí, gente. Depois a gente chora que não tem jogador. Que tem jogador que não dá pra vestir a camisa de São Paulo. O Vitor Beno tá animado pela consideração do treinador. E o Crespo diz que pretende usar. Vai dar mais oportunidades pro Vitor Beno. É outro que quando aquece, eu perco a vontade de viver. Quando ele vai entrar, sai a minha vontade de viver. Ó, saiu um número aí. Tem alguns números que eu acho que são muito... São bobagens. Principalmente com três rodadas. Quatro rodadas no Campeonato Paulista. Com quarta, quinta rodada. São bobagens. Mas saiu um número aí que o São Paulo é o time que mais cruza a bola na área. Muita gente reclamou dos muitos cruzamentos errados e tal. Foram 121 bolas cruzadas na área. Só 24 cruzamentos certos. O que dá um aproveitamento de 19,8%. E é o time que tem mais posse de bola no Campeonato também. 61%. Eu acho que esse número de posse de bola não quer dizer absolutamente nada. Mas esses números de cruzamento são expressivos, né? 121 cruzamentos na área. 24 certos é muito pouco. É muito pouco. Principalmente que eu sempre falo que os Alas, o Reinaldo e o Igor Vinícius, são peças fundamentais nesse esquema com três zagueiros. Mas tem outros números também que enganam muito. Por exemplo, sabe quem é o artilheiro do São Paulo e o que tem mais drible no Campeonato? É o Rojas. Só que você pensa, nossa, tem um monte de drible, um monte de gol. Não, ele tem dois gols e dois dribles em três jogos. Então tem alguns números que não servem pra nada. Como esse de artilharia. Eu tô falando esses números só pra você comparar. Os de cruzamento, sim, são importantes. Mas eu acho que, ah, passe certo, passe... É muito cedo no Campeonato. Eu lembro uma vez, teve... Não sei se foi no Campeonato Brasileiro, não sei se foi no Paulista. Bem no começo, assim, saiu uma estatística que o pessoal fica mandando pra mim, né? Rodrigo Caio, o jogador que mais acerta passes no Brasil. Era no Campeonato Regional. Aí você vai ver a estatística. Era assim, sei lá, 26 passes certos por jogo. 24 pra trás. E os outros dois eram do lado. Números que não representam muita coisa. Mas eu tô falando do Rojas, porque o Rojas é o cara que, né? Que a gente tem muita esperança. Muitos torcedores estão muito felizes com a volta do Rojas. Eu também, treinando com muita personalidade. E só pra lembrar. Ele tava aí, viu? No ano passado, ele tava aí. Já pronto pra jogar. É que nem o Diniz, nem o Tio Zão do Churrasco quiseram usar o Rojas. Sobre contratações, gente, não vou colocar no título do vídeo, porque não tem novidade nenhuma. Ainda estamos esperando pelo Gabriel Neves, pelo Benítez. E surgiu outra vez a história do Caleri. O Casares já falou que não tem chance. O cara ganha em euro. O torcido do São Paulo tem torcedor que é encantado com o Caleri. Ele jogou seis meses, fez 16 gols. Nove só pela Libertadores. Então criou essa coisa do Caleri. Todo ano tem. Toda janela tem. Esquece. Não vem. Ganha em euro. Os empresários dele querem recuperar o dinheiro gasto. Esquece. E surgiu uma informação, informação não, um boato, que o Hernanes interessaria o esporte. Pelo que eu apurei, não tem nada. O esporte não fez proposta nenhuma pelo Hernanes. O Hernanes, que completa 36 anos agora, em março, se não me engano. Março, abril. Maio, maio. 36 anos e quer ficar no São Paulo. Acaba o contrato dele em dezembro. Não tem nada do esporte. Do esporte, aliás, estou esperando o Trelles, né? Vocês prometeram levar o Trelles. Eu prometi comprar a camisa do esporte. Surgiu também, buchicho, vai, não vai? Estou ansioso. Gasto uma grana com a camisa do esporte se vocês levarem o Trelles. O Hernanes, não. Deixa ele quieto lá, tá bom? Vamos ao tradicionalíssimo momento, Maguila. Gente, peço sempre pra deixar aqui no YouTube, tá? No Instagram, não me esqueço. Me perco, me atrapalho todo. Júnior Weber, de Joiville, Santa Catarina. Luiz Eduardo e pai, irmã Amanda, de Lorena, em São Paulo. Sempre assisto os vídeos juntos, do tiozinho. Wagner Silveiro, de Pouso Alegre. Gilberto Vieira, de Diadema. Carlos Eduardo, de Valparaíso, de Goiás. E pro Vítor e pro Carlos, de Jundiaí, em São Paulo. Gente, ó, eu volto amanhã. Vamos aí, conversar. Não precisa ser um vídeo tão, com 13 minutos. Não precisa ser um vídeo tão grande. Faz um vídeo menorzinho, 5 minutos, sei lá, pra gente bater um papo com as informações do São Paulo, tá bom? Tô de olho aí nas negociações. Para, não para, o campeonato. A gente vai conversando aí, tá? Fiquem com Deus. Então, peço pra você, ativa o negócio aí do sino aí, porque aí, se tem vídeos, recebe a notificação. Que eu também não vou vir aqui encher linguiça de vocês, encher a paciência de vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu Não Quero Ter Razão, Quero Ser Campeão. E a gente se encontra amanhã. Forte abraço. Tchau.